Então pessoal, a cidade tem 517 metros acima do nível do mar Esses carros que estão vindo aí, se eu não me engano Quem vem de lá pra cá é sentido É pra lá É o sentido contrário dos carros aqui, é sul de Minas Gerais Só que tem que fazer o retorno, né Aí cai a cidade vizinha Que é Passa 4 pra lá Legal Opa E aí O que é que o Pelo Pesco é? Nossa, a praça aqui é a praça 9 de julho. Ah, 9 de julho? A praça das 7 ali em cima. Ah, sim. Obrigado. Aqui já é o término. Aqui eu sento nervoso mesmo ainda. Aqui é o céu. Ah, sim. Obrigado. Aqui é o céu. 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 Olha o cavalinho. Olha os carrões. Aqui é o céu. Alô, obrigadão. Fui. Fui. Aqui é o céu. Aqui é o céu.